Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Meu, 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 meu. Ah, que sonhinho bom. Um carnelinho, dois carnelinhos. Ah, três carnelinhos. Ah, meus bichinhos fofos, fiquem aí, tá? Eu já volto. Por que que será que a mamãe apontou pra mim de café da manhã e eu vou lá ver? Ariel. Oi, mamãe. Espera um pouquinho, que a mamãe tem que cuidar de você primeiro. Ah, então tá bom. Olha, senta aqui pra você poder trocar a roupinha, Ariel. Tá bom, mamãe. Eu vou colocar hoje na minha princesinha Ariel esse vestidinho aqui, amarelo e lilás. Vai combinar muito com o ruivinho do cabelo dela. Ela vai ficar linda e ela não para de falar. Esse lacinho roxo que é muito fofinho e vou colocar essa sapatilha preta que tem lacinhos. Ela vai ficar bem bonitinha. Vem cá, Ariel. Vamos tirar esse pijaminha pra gente colocar a roupinha. Ah, você quer ficar em pé? Tá bom. Pera aí, deixa a mamãe te colocar em pé. Vamos tirar a roupinha. Tô vendo você dançar. Ela tá aqui com os peizinhos dançando. Olha esses peizinhos, crianças. Ela fica dançando. Ela adora dançar. Mas deixa a mamãezinha terminar de te vestir, Ariel. Vamos fechar aqui o vestidinho. Pra você ficar bem bonitinha pra passar o dia com as suas irmãs, Ariel. Tá bom, mamãe. Senta aqui. Pronto. Ah, mamãe sabe que você é uma menina grande. Vamos colocar agora o sapatinho nela. Se ela ficar quietinha, né? Porque ela adora dançar. Daqui a pouco ela começa a balançar os peizinhos. Sim, depois, depois. Vamos colocar aqui o sapatinho. Colar aqui essa sapatilha linda e fofa nela. Vamos pro segundo pezinho. I love you, mami. Mamãe sabe que você é uma mamãe. Mas pera aí, Ariel. Deixa a mamãe colocar aqui o sapatinho direitinho no seu... Opa! Ela fez um pulzinho, crianças. Ficou bem bonitinha. Olha só os sapatinhos dela, gente. Que gracinha. Vamos pentear esses cabelinhos. Esses cabelinhos ruivos tão lindos. Pentear essa franjinha também. Pra mamãe colocar o seu lacinho. Olha quanta cabeleira que essa criança tem, gente. Desencosta aqui, Ariel. Pra mamãe tirar seu cabelinho daqui. Ai, mamãe, mami. Ah, obrigada. A mamãe também ama você. E pentear essa cabeleira toda que a Ariel tem. Pode aqui. Daqui a pouco a mamãe te dá água. E a Ariel gosta de pentear o cabelo. Ela não se importa. Não é igual a Lilo que brigou com a escova. Vamos colocar o lacinho. Ah, ficou lindo, Ariel. Deixa a mamãe passar um pouquinho secador nesse cabelo. Pra ficar um pouquinho melhor. Pronto. Agora vamos escovar os dentinhos, Ariel. Não, nada de brincar agora. Vamos escovar os dentinhos. Vai. Ih, tá ficando sem bafinho. Neném sem bafinho. Ah, mas esse meu neném adora cantar, hein. Pronto. Chega de cantoria. E vamos escovar esses dentinhos direitinho. Meu Deus. Mais outro pulzinho. Vamos lá pro cozinho agora. Que a mamãe vai fazer seu papazinho. Seu café da manhã. Tô vendo você dançar. Olha que coisa fofa, gente. Vamos com a mamãe, vamos. Vamos dançando, então. Ariel, deixa a mamãe cortar as frutinhas pra você. Olha, você vai comer a melanciazinha. Opa, o moranguinho caindo aqui, Ariel. Chega pra lá, melancia. Vou partir o moranguinho pra você. E você come todas as frutinhas. Dá aqui pra mamãe. O cupcake vai ser de sobremesa. Tá bom, mamãejinha. Então vamos lá. Toma aqui seu moranguinho. Hum! Tá muito doxinho, mamãe. Agora um pedacinho de melancia. Mamãe, tira o caloço pra mim. Vou tirar. Pronto, já tirei. Hum! Todo melanchinho é geladinho, né, mamãe? É, sim, é geladinho. Mais o moranguinho. Mamãe, que é no suco. Ah, tá aqui, ó. Mamãe esqueceu do seu suco. Vamos lá, bebe o suquinho. Vamos lá, bebe devagarzinho, tá bom? Tá bom pra não engasgar, né? É, sim, pra não engasgar. Hum! Olha aí, Ariel. Tá derramando. Não, mamãe, dá mais pra mim. Muito bom, mamãe. Agora eu posso comer o cupcake? Hum, Ariel, tá bom. E viu a minha mamãe aborradinho. Toma o seu cupcake. Hum! 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 Meu cafezinho da manhã tava muito bom. Mas eu sinto que eu tenho que correr pro piniquinho. Ela quer ir ao piniquinho. Mamãe sabe? Claro, vou te colocar no piniquinho. Vamos lá, minha linda. Você já tá no piniquinho. O que que você quer fazer? Mamãe sabe? Você já tá no piniquinho. Here comes the pipi. Oh! That was close. Já fez seu pipizinho, né? Então tá bom. Agora que você já tomou seu cafezinho da manhã, Ariel, já fez seu xixizinho, trocou de roupa, já pode brincar com as suas irmãezinhas. Tá bom, mamãe. Eu vou lá brincar com elas, hein? Vai sim. Ei, amiguinho. Você que tá do outro lado. Você já curtiu o nosso vídeo? Ah, por que que não curtiu? Você não me achou fofa? Por favor, curte se você me achou fofa. Um beijo, amiguinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Oi, minhas queridas. Vocês vieram ver a minha rotina da tarde, né? Você sabia, xinque, de tarde? Eu sempre vou dar uma nadadinha. É porque eu sou uma bebê leve xeleia. Meu nome é Sandy Seleia. É isso. Mas eu não entro na piscina sem a mamãe. Porque eu sou xeleia, sem nadar. Mas eu tenho medo de me afogar, porque eu ainda sou neném. Neném não pode entrar na piscina sozinha. Então eu tô aqui com o meu baldinho. Olha aqui o meu baldinho. Enquanto a minha mamãe não sega, eu vou me refrescando com o baldinho. Uau, que beleza. Beleza, o baldinho é tão gostoso. Pegou a mãe, mamãe. Ah, como é bom tomar banho de balde. Eu adoro tomar banho de balde. Mas eu gosto mesmo é de nadar lá na piscina. Vocês de casa aí, amiguinho. Vocês estão sabendo, assim, que a gente tem uma irmã nova que sabe nadar muito, muito. Ah, a mandinha ontem brincou com ela na piscina. Agora é a minha vez. Mas hoje é a minha rotina da tarde. Como eu sou a Baby Alive? Xeneia, eu vou nadar muito. Oh, Sandy, você já tá aí, Sandy? É claro, mamãe. Eu tava sapeando você pra gente nadar. Ah, é verdade. Ontem você brincou com a maquinha, não foi, mamãe? Foi sim, mas hoje é a sua vez. Porque hoje é a sua rotina da tarde. Então vamos lá pra você nadar e mostrar pros crianças que você sabe nadar legal. Pros amiguinhos de casa que não conhecem a Sandy, a Sandy é uma Baby Alive sereia. Então ela pode nadar, porque ela abre os bracinhos assim. Olha que fofo. Eu abaixei pra eu poder nadar assim. Chuá, 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 chuá. Não é, mamãe? É sim, Sandy. E olha só. Ela já tem uma blusinha de sereia. A cauda de sereia. Olha que coisa mais linda. E um lacinho muito fofo aqui, ó, que é de sereia também. Eu sou toda sereia, né, mamãe? Isso. Por isso que seu nome é Sandy Sereia. Olá, Sandy. Vai nadar. Eu vou, mamãe. Ai, ai. Olha que linda a cauda de sereia da Sandy. Toda rosa, com roxinho, cheio de prata aqui. Tá legal aí, Sandy? Tá sim, mamãe. Tá tudo bem. Ah, nadar, 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 mamãe. Que foi, Sandy? Eu vou nadar com a trela. Tá bom, vai lá. Ai, ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Isso que é vida boa, mamãe. Vou continuar nadando. Isso, Sandy. Bate os pezinhos, Sandy. Olha só a cauda de sereia da Sandy. Que legal. Ela sabe nadar de verdade. É muito fofo essa minha Sandy. Ô, Sandy, tá tudo bem, Sandy? Tá, mamãe. Tá tudo bem. É tudo maravilha. Ai, eu fico com medo da minha Sandy me afogar. Não, mamãe. Eu nem me afogo, porque eu sei nadar. Deixa eu pular daqui, mamãe. Deixa. Vai lá, Sandy. Um, dois, três e... Ah, mamãe. Eu sei nadar. Eu vou nadando, poculhando o Nemo. Será que eu vou assar a Dolly? Eu vou poculhando, poculhando. Ih, eu vejo umas bolinhas. Eu acho que é o Nemo. Vou procurar, vou procurar. Deixa ele aqui ao Nemo. Ai, meu Deus. Tem aqui uma onda que eu não consigo baixar. Eu não consigo. Calma, Sandy. Olha só. Respira. Ai, mamãe. É só aqui, ó. A hidromassagem da piscina. Ah, Sandy. Deixa eu ver, mamãe. Ih, ele é caro, né, mamãe? É sim, Sandy. É muito legal. Você gostou? Eu adorei, mamãe. Ai, eu vou ficar aqui boiando na hidromassagem. Ela vai levar você, Sandy. Ai, ela leva mesmo, mamãe. Olha que legal. Ih, tô na nadachão. Mamãe, eu acho que eu cansei de nadar. Ah, tá bom, Sandy. Vamos lá. Ó, a Mandinha tá ali fora vendo a sua rotina da tarde. Vamos lá. Irmã, a Mandinha, o que você tá fazendo aqui na minha rotina da tarde? Ué, não posso fazer nada se a sua rotina da tarde é na piscina. Ah, tá bom então, Mandinha. Você tá pegando um bonge? Não, abestado. Eu tô pegando um boi voando. Ah, mas essa Mandinha, né, adora fazer uma piada. Hum, mas bateu uma fominha. Meu estômago tá roncando. E o seu, Mandinha? O meu estômago, quer dizer, o meus dois estômagos passaram a vida roncando. Bora lá comer papá. Então vamos rapar fora, Mandinha. Vamos correr pra pegar o papá. Ai, eu não consigo correr, que é de pé de pato. Alguém tem o pé de pato de mim, joga. Ah, Mandinha, mas só você mesma, né? Além de estar com o pé de pato, ainda invadiu a rotina da Baby Alive Sandy, que é sua irmãzinha. Pronto. Agora, Tinha, eu vou dar na correr. Ai, eu ganhei a Mandinha. Falei pra ela que eu ia papar, mas eu vou é nadar sozinha. Vou dar o pulo, hein? É um, é dois, é um, dois, três, e aí eu não me agudo. Tinha! 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 Tinha!